Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar você a fazer um molho para cachorro quente. É uma receita rápida e prática para o lanche. E a sua galera aí vai adorar! Então, vamos para o vídeo! Em uma panela, coloque duas colheres de sopa de azeite. E ligue o fogo em fogo médio. Refogue uma cebola picada e dois dentes de alho amassados ou picados. Junte um terço de pimentão picado e meio quilo de salsicha picada. Eu já passei por fervura por dois minutinhos. E acrescente um sachê de molho pronto. Pode usar a marca da sua preferência. E meio sachê de água. Use o sachê do molho de tomate para medir. Acrescente o sal. Aqui eu usei uma colher rasa de sobremesa. E pimenta do reino a gosto. Eu coloquei aqui meia colher rasa de sobremesa. Agora deixe ferver por dez minutinhos. E por fim, acrescente duas colheres de sopa de salsinha. Gostou dessa receita? Deixe aqui um like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Ah, e por favor, compartilhe essa receitinha com a sua família e com seus amigos. E dá aquela força pra gente. Beijos e até o próximo vídeo.